Mais um dia da primeira virada, inclusive, em São Paulo. Hoje, no Vale do Anhangabaú, o público pode conferir shows com audiodescrição e tradução para a linguagem de sinais. Músicas para todos os gostos. Bandas. DJs. Tudo de maneira inclusiva. Os tradutores de linguagem brasileira de sinais entraram na dança para transmitir aos deficientes auditivos toda a energia do palco. Desde ontem, a cidade de São Paulo está repleta de atividades por conta do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Uma série de shows, palestras, oficinas, exposições, gincanas e outras manifestações de cultura, esporte e lazer estão programadas. Para mais informações, consulte o site www.prefeitura.sp.gov.br Barra Pessoa com Deficiência.